Música Olá! O tempo no Rio Grande do Sul deve continuar com sol entre nuvens na maioria das regiões nesta sexta-feira. Os termômetros marcam entre 10 e 32 graus. No Vale dos Sinos, o sol deve predominar durante o dia. A mínima será de 18 e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus. A previsão para o Vale do Paranhana é de sol entre nuvens. A temperatura oscila entre 20 e 29 graus. O Vale do Caí terá céu aberto com a presença de algumas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 29 graus. A região das Hortências terá sol na maior parte do dia. A mínima será de 14 e a máxima de 24 graus. Variação de nebulosidade no litoral norte. Os termômetros marcam entre 19 e 28 graus. Tempo parcialmente nublado também no Vale do Gravataí. A mínima será de 16 e a máxima de 29 graus. Tenha uma ótima sexta-feira e até mais!